O dia vai amanhecendo em Paramirim, e a movimentação das aves já é intensa aqui na lagoa. E hoje, tomada por uma névoa, agora já está clareando mais, mais cedo não enxergava nada. Esse dia tem chovido bastante, acho que seja fruto disso, piguaz, olha o sucoboi voando. Olha o sucoboi. Minhal das garças. Bego a brincazada para escorrer a água. Solzão escondido. Marquinho pescador. Marquinho pescador. Marinhos. Asturói. O sucoboi. Dois tipos ali. Ele adormiu. beleza 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 pura valeu